Oi pessoal, aqui é a Tássia. Eu tô preparando esse vídeo hoje pra você que ainda não se decidiu se deixa ou não o biscuit. Hoje eu vou apresentar alguns motivos que me fizeram sair da zona do biscuit e passar pra cerâmica plástica. Não quer dizer que os mesmos motivos eles vão funcionar pra você, tá? Eu só espero que esse vídeo te ajude caso você tenha alguma dúvida em algum desses quesitos que eu vou apresentar e te esclareçam um pouco mais e te ajudem a tomar a decisão certa aí no seu estúdio e dentro do seu processo de trabalho. Uma questão muito importante pra mim na época eram as limitações técnicas do biscuit. Quem trabalha com biscuit sabe que ele tem todo aquele esquema de te ensinar a chegar no resultado final. Por exemplo, quando você quer fazer um braço. O biscuit ele não te ensina a construir um braço, né, de dentro pra fora. Ele não te fala como que são as, a estrutura dos músculos. Ele simplesmente te dá uma técnica assim, ah, você corta um pedacinho de massa, você faz uma bolinha, você faz uma minhoquinha e dali você aperta a pontinha e você tem o seu braço. É basicamente isso, eu sei que não é desse jeito, mas é dessa forma que o biscuit apresenta as técnicas. É tudo na base da bolinha, da minhoquinha. E pra quem tá começando, isso é ótimo. É uma forma simples de você chegar num resultado final bem legal. Mas quando você já tem um conhecimento melhor de anatomia, isso não serve mais pra você. Você quer entender o que que acontece dentro daquele braço. Você precisa daquela informação pra você chegar em resultados melhores. E era isso que eu passava na minha época. A massa, ela apresenta muita deformidade, né, então é uma coisa que você precisa começar a... Na época eu me sentia como se eu tivesse que calcular como que eu ia ter aquele resultado final. Que eu sabia que ele ia deformar. Uma vez eu ouvi uma frase que eu acho que resume perfeitamente essa situação do biscuit. Você tá modelando, você pode tá modelando um quadrado. Você acha que no final você vai ter um quadrado pronto ali com o biscuit. Você modela o quadrado, beleza, deixa ele lá secando. Só que quando você vai ver, ele virou uma bola. Porque o biscuit, ele deforma de uma forma que você não consegue prever. Você tendo experiência com a massa, você até consegue prever algumas coisas. Mas eu, na minha opinião, é muita variável que você tem que lidar pra chegar no resultado que você quer. O tempo de produção também era uma coisa pra mim que não funcionava. Eu fazia um rosto e... À medida que eu tava fazendo o rosto, eu sabia que eu tinha que correr fazendo aquele rosto. Porque a massa, ela tem o tempo certo de você trabalhar com ela, né? Se ela começa a secar muito, você não consegue dar as impressões que você precisa naquele material. Só que ao mesmo tempo que pra produzir eu tinha que correr, quando eu precisava passar pra uma outra etapa da modelagem, eu tinha que esperar um dia, né? Dependendo do que você vai fazer, você tem que esperar até dois dias pra massa secar direitinho e você conseguir aplicar a próxima etapa de produção. Uma coisa que pra mim foi muito importante, que eu sei que vocês estão tendo, né? Quem tá passando por isso agora, no momento, tá tendo muita indicação. Tem muita gente que já trabalha com a cerâmica plástica, então já pode dar bastante referência pra vocês. E na minha época eram poucas as referências que eu tinha, né? Dentro da minha área de... do meu mercado, eu não conhecia ninguém que já trabalhava com cerâmica plástica dentro daquele modelo de produto que eu oferecia. Mas uma vez, eu nunca vou esquecer, eu fiz um curso na Academia Quanta com Wesley e Guti, né? Ele... na época ele dava um curso lá durante um ano, mas eu fiz um curso intensivo de férias com ele. E, né, ele era um curso básico de modelagem em Oil Clay, né? E em um desses dias, eu lembro que eu levei pra ele um catálogo que eu costumava usar nas feiras e apresentei pra ele o meu trabalho com biscuit. Ele achou bem legal, tal, e ele me falou uma coisa que me fez mudar, né? A visão do meu trabalho. Ele falou assim, por que você não trabalha com cerâmica plástica? Né? Você tem uma modelagem legal, você já tem algumas técnicas, você já tem algumas referências boas de anatomia. E eu acho que pra você conseguir avançar um pouco mais com a sua arte, a cerâmica plástica ia ser o material ideal. Principalmente porque não tem muitas pessoas que trabalham com cerâmica plástica hoje. Então, eu acho que você conseguiria um destaque maior dentro do seu trabalho. Eu fui pra casa com aquilo na cabeça. Né? Eu já conhecia a cerâmica plástica, mas eu não via ela como material de uso pra aquele meu tipo de trabalho. Mas foi justamente essa indicação de uma pessoa que conhecia muito de modelagem que me fez ter a coragem de passar pra esse material. E hoje vocês sabem que eu adoro o cerâmica plástica, ele é meu material número um aqui no estúdio. E eu devo isso graças a essa indicação no dia que o Wesley me passou. Né? Quem conhece o Wesley sabe que ele é um cara muito gente boa, super acessível e super generoso. Então, Wesley, se você estiver vendo esse vídeo, foi por sua causa que eu comecei a trabalhar com cerâmica plástica. Obrigada, viu? Outra coisa também que eu sei que muita gente não tem, né? Que é o conhecimento do produto. Tem muita gente que nunca mexeu com cerâmica plástica e é por isso que fica tão insegura na hora de passar. Né? Na hora de deixar o biscuit e começar a trabalhar com esse material. Na minha época, apesar de eu só trabalhar com biscuit, eu só comercializava topo de bolo realista com biscuit, eu já conhecia a cerâmica plástica e eu já tinha ela em casa. Eu, quando eu comecei a... Quando eu pensei em trabalhar com arte, eu morava nos Estados Unidos. E lá o pessoal não usa biscuit. É tudo na base da cerâmica plástica. Todos os artesanatos deles lá, eles usam cerâmica plástica. E como eu já sabia que eu queria trabalhar com isso quando eu voltasse para o Brasil, eu já vim com... Acho que eu tinha umas sete caixas de super scoop. Né? E eu brincava em casa. E eu sabia que a super scoop, que a cerâmica plástica, enfim, ela era um material melhor. Você atingia resultados melhores usando aquele material. A minha... Acho que o que me deixava, assim, sem saber se eu usava ele ou não, era porque eu não conhecia as técnicas. Né? Eu só conhecia as técnicas do biscuit. Então, mas depois do curso que eu fiz com o Wesley e da indicação que ele passou para mim, eu não tive dúvidas. E a partir dali eu só comecei a usar a cerâmica plástica. E é isso, gente. Esses são os motivos que me fizeram deixar o biscuit. Ainda na fan size, eu uso o biscuit para muitas coisas. Né? Eu não substituí ele completamente. Tem coisas que eu só consigo fazer com o biscuit. Por exemplo, o buquê, florzinha, eu só consigo fazer com o biscuit. Eu não consigo chegar nessa... Na delicadeza com a... Nessa mesma delicadeza com a cerâmica plástica. E eu acredito que vai ser assim também para vocês. Vocês não precisam abandonar de vez o biscuit, né? E só trabalhar com cerâmica plástica. Eu acho que cada massa, ela é importante em determinado momento dentro do seu processo de produção. E é isso que vocês têm que aprender. E é só assim, você só consegue entender isso trabalhando com a massa, né? Porque cada pessoa tem um... Tem um jeito diferente. Às vezes, o que eu uso, o biscuit e a cerâmica plástica aqui na fan size pode não ser a mesma coisa aí para você dentro do seu estúdio. Então, o que vocês precisam fazer é perder o medo, testar, né? Comprem amostras, façam testes aí dentro do seu produto para ver o que funciona melhor para você, tá bom? É isso, gente. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Alguém que tenha as mesmas dificuldades que eu tive na minha época. Se vocês tiverem mais dúvidas, só deixar um comentário ou mandar um e-mail para mim que eu sempre que puder vou responder todas para vocês, tá bom? E se você estiver vendo esse vídeo em algum outro lugar que não seja no blog, corre para lá porque é lá que estão os comentários e é lá que eu vou responder. Tá certo? Eu te vejo no próximo post. Tchau, tchau!